A Fogueta, essa vai pra tu, hein? No verão Black Style, nesse pique Meu pagode é massa A galera já tá ligado como é que é, hein? Eu gosto muito pra caraca Sucesso da sexta Zica No verão Black Style, nesse pique Ai caraca, que nina maluca Tá achando que a sua perereca é de açúcar Eu mando ao mar, eu faço meu papel de homem Se eu não comer Quem eu te come? 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 Imagina ela sentando, 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 sentando Chamando o meu nome Se eu não comer Quem eu te come? 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 Ai caraca, que nina maluca Tá achando que a sua perereca é de açúcar Quem eu te come? Eu não tenho maluca Eu faço meu papel Se eu não comer Se eu não comer Quem eu te come? Se eu não comer Se eu não comer Se eu não comer Quem eu te come? Imagina ela sentando, 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 sentando Chamando o meu nome Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vem outro e come É o certo pelo certo No verão Blackstar ele se pique Ó, a Blackstar agora vai lançar o hino Que é uma mulher que incomoda Porque toda mulher que incomoda Tem uma amiga recalcada Vamos dar beijinho no ombro pra ela Meu pagode é massa Quando você passa a sua amiga Solta a piada, ela é o quê? Recalcada! Recalcada! Tu fala mal que seu cabelo Diz que tu não tá com nada Recalcada! Recalcada! Mas essa eu mando pras minas que pegam dinheiro e rasga Tem um uísque na sua mesa e não é homem que paga Agora eu vou lançar o hino da mulher que incomoda Abra a boca e dá um gritinho É chato, é chato, é chato, é chato, é chato ser gostosa É chato, é chato, é chato, é chato ser gostosa Vamos falar pra ela assim, ó É chato ser gostosa Olha o grande e invejosa Mas o rinho não pega nada Vamos gritar pra ela assim Recalcada! 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 Vira a cabeça, vem os big black signing Quando você passa a sua amiga Solta a piada, ela é o quê? Recalcada! Recalcada! Calam a mão e o cabelo que tu não tá com nada Recalcada! Recalcada! Mas é seu mando pras meninas que pega dinheiro e rasga Tem um uísque na sua mesa e não é homem que paga Agora eu vou lançar o hino da mulher que incomoda Abra a boca e dá um gritinho É chato ser gostosa! Abra a boca e dá um gritinho, mulher É chato ser gostosa! É chato, é chato, é chato ser gostosa 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 Olha o grande e invejosa, mas em mim não pega nada Eu vou gritar pra ela assim Recalcada! 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 Rec A Fogueta Ele vai te comer, ele vai te pegar Se a Fogueta tá querendo, joga as tuas mão pro ar Ele vai te comer, ele vai te pegar Se a Fogueta tá querendo, joga as tuas A Fogueta, essa vai pra tu O índio canibal agora tá querendo o O, 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 o Ele tá querendo o O, 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 o Ele tá querendo o O, 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 o Ele tá querendo o O, 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 o Olha só, olha só, quem chegou, quem chegou O índio canibal da Black Style recordou Olha só, olha só, quem chegou, quem chegou O índio canibal da Black Style Ele vai te comer, ele vai te pegar Se a boneta tá querendo, joga as duas, não voar Ele vai te comer, ele vai te pegar Se a boneta tá querendo, joga as duas Ah, boneta, essa vai pra tu O índio canibal agora tá querendo o O, 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 o Tá querendo o, 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 o Ele tá querendo o, 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 o Meu Pagode é Massa! Zig 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 Ziguna Esse é o passinho do amor Tudo mundo já pegou Sucesso e salvador Esse é o passinho do amor Todo mundo já pegou Sucesso e salva todo Vou bagaçar, vou bagaçar Vou destruir, vou destruir Vou bagaçar Vira as cor, tem uma nova Vou bagaçar, vou bagaçar Vou destruir, vou destruir Atenção, todo mundo faz o olho vazio Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag Não para Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag Não para Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag Alô, calabreza, swing, calabreza E o telefone é 071-817-010540 Esse é o passinho do amor Todo mundo já pegou Sucesso em São Paulo Esse é o passinho do amor Todo mundo já pegou Sucesso em São Paulo Vou pagaçar, vou pagaçar Vou destruir, vou destruir Vou pagaçar Duas cor e uma nox Vou pagaçar, vou pagaçar Vou pagaçar Olha o passinho Zig, zig, zag Zig, zig, zag Que chefe, não Que chefe, não Zig, zig, zag Zig, zig, zag Não parar Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag NSPK Zigue, zigue, zague Zigue, zigue, zague Não para Ah, fogueta Essa vai pra tu Vem Ramon Diego Tu não precisa Que camude é só tu que cansa um pouquinho Que, 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 que Que cansa um pouquinho Que, 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 que Que cansa um pouquinho Que, 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 que Que cansa um pouquinho Que, 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 que Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Meu pagode é massa! Atenção, mulherada, essa é a nova situação Só chamar os colegas, é ritmo de lera Te fazer uma pergunta, perguntar com carinho Já ouviu o cavaco, o cavaco que eu tô gritando Tu não precisa quicar muito, é só tu quica, sou um fudu Quica, sou um fudu Quica, sou um pouquinho Quica, sou um pouquinho Tu não precisa quicar muito, é só tu quica Foguinha tá Quica, 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 quica Quica, sou um pouquinho Quica, quica, quica Quica, quica, quica E eu duvido E eu duvido Eu duvido Eu duvido Oh, 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 oh Atenção mulherada, essa é a nova sensação Só chamar as colega, é ritmo de verão Te fazer uma pergunta, perguntar com carinho Se a alvinha o cava, o cava que eu duvidi Tu não precisa quicar muito, é só tu quica só um pouquinho Quica só um pouquinho Tu não precisa quicar muito, é só tu quica Ah, foguinha tá, essa vai pra tudo Quica, 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 quica Quica só um pouquinho Quica, 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 quica Quica só um pouquinho Ah, foguinha tá, essa vai pra tu aí Mais uma novidade da Black Style Olha o índio aí, olha o índio da Black Style aí Meu pagode é massa Vem, vem, vem Olha só, olha só Quem chegou, quem chegou O índio canibal da Black Style retornou Olha só, olha só Quem chegou, quem chegou O índio canibal da Black Style Ele vai te comer Ele vai te pegar Se a poqueta tá querendo Joga as duas mãos pro ar Ele vai te comer